Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Moleque Estuporte, o som de pecado Olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Só liguei pra dizer, entre nós acabou Quero falar também, que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Pois vou dar meus carinhos para alguém que merece Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Só liguei pra dizer, entre nós acabou Quero falar também, que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Pois vou dar meus carinhos para alguém que merece Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso não vou, eu não vou, não vou chorar Agora tenho outra e ela vem correndo atrás Mas isso pra mim tanto faz quando ela está comigo, ela não quer saber Agora tenho outra e ela vem correndo atrás Mas isso pra mim tanto faz quando ela está comigo, ela não quer saber Quando eu estou com ela, eu não ligo pra ninguém Não mexo no celular, não quero ir pro bar e nem sair também Já não entendo essa fase dela, o que ela está pensando Talvez isso é engano meu, eu acho que ela tem somente eu Talvez isso é engano meu, eu acho que ela tem somente eu Agora tenho outra e ela vem correndo atrás Mas isso pra mim tanto faz quando ela está comigo, ela não quer saber Agora tenho outra e ela vem correndo atrás Mas isso pra mim tanto faz quando ela está comigo, ela não quer saber Quando eu estou com ela, eu não ligo pra ninguém Não mexo também, não mexo no celular, não quero ir pro bar e nem sair também Já não entendo essa fase dela, o que ela está pensando Talvez isso é engano meu, eu acho que ela tem somente eu Talvez isso é engano meu, eu acho que ela tem somente eu Agora tenho outra e ela vem correndo atrás Mas isso pra mim tanto faz quando ela está comigo, ela não quer saber Agora tenho outra e ela vem correndo atrás Mas isso pra mim tanto faz quando ela está comigo, ela não quer saber Moleque estuporte, o som de recada Aê, o saco e a barbosa na guitarra, só pra cima Vamos chamar essas gatinhas Eu vou chamar as meninas que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas, vou pra lar e vou pra cá Eu vou chamar as meninas que são boas de forró Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Eu vou chamar as meninas pra dançar forró Vou levando de ladinho, faz o chão, levanta a porta Eu vou chamar as meninas que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas, vou pra lar e vou pra cá Eu vou chamar as meninas pra dançar forró Fazer o chão, tremer e faz o chão, levanta a porta Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Eu vou dançar forró, colado e coladinho Vou levando de jeitinho, vou levando pro escurinho Eu vou chamar as meninas que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas, vou pra lar e vou pra cá Eu vou chamar as meninas que são boas de forró Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Eu vou chamar as meninas que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Eu vou dançar forró, colado e coladinho Vou levando de jeitinho, vou levando pro escurinho Eu vou dançar forró, colado e coladinho Vou levando de jeitinho, vou levando pro escurinho Eu vou chamar as meninas, que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas, vou pra lar e vou pra cá Eu vou chamar as meninas, que são boas de forró Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Eu vou chamar as meninas, que são boas pra dançar Eu vou chamar as meninas, vou pra lar e vou pra cá Eu vou chamar as meninas, que são boas de forró Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Eu vou chamar as meninas, faz o chão, levanta a porta Hoje acordei olhando pra tua foto, me diz amor o que fazer Som da madriga, violão, guitarra, tudo faz lembrar você Resolvi agora em tumbar, um copo de uísque vou ter que tomar Meu coração é seu, viva só pra mim Pra onde eu for, você vai estar dentro de mim Meu coração é seu, viva só pra mim Pra onde eu for, você vai estar dentro de mim Hoje acordei olhando pra tua foto, me diz amor o que fazer Som da madriga, violão, guitarra, tudo faz lembrar você Resolvi agora em tumbar, um copo de uísque vou ter que tomar Meu coração é seu, viva só pra mim Pra onde eu for, você vai estar dentro de mim Meu coração é seu, viva só pra mim Pra onde eu for, você vai estar dentro de mim Moleque Estúdio Ponte, o som de pegada Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Olá e há E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera, o amor que vem é pra somar, pra completar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa rimar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa rimar Moleques do Ponte, o som de legada Oh, fim da semana eu vou pra um bar, tô querendo farrear pra esquecer a vida louca Oh, fim da semana eu vou beber, eu não quero nem saber, eu quero beijar na boca Eu vou pra um bar com o parceiro de mim, vou pro tiro e divertindo A mulherada toda louca pra gozar O som tá ligado, o paredão tá estourando, o povo todo adorando, tá curtindo o som dos moleques O som tá ligado, a mulherada é daí em cima, vem se requebrando de popô e de sainha Oh, fim da semana eu vou beber, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu quero beijar na boca Oh, fim da semana eu vou pra um bar, tô querendo farrear pra esquecer a vida louca Oh, fim da semana eu vou pra um bar, tô querendo farrear pra esquecer a vida louca Oh, fim da semana eu vou beber, eu não quero nem saber, eu quero beijar na boca Eu vou pra um bar com o parceiro de mim, vou pro tiro e divertindo A mulherada toda louca pra gozar O som tá ligado, o paredão tá estourando, o povo todo adorando, tá curtindo o som dos moleques O som tá ligado, a mulherada é daí em cima, vem se requebrando de popô e de sainha Oh, fim da semana eu vou beber, eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu quero beijar na boca Oh, fim da semana eu vou pra um bar, tô querendo farrear pra esquecer a vida louca Oh, fim da semana eu vou pra um bar, tô querendo farrear pra esquecer a vida louca Oh, fim da semana eu vou pra um bar, tô querendo farrear pra esquecer a vida louca Numa noite fria de outono, e as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim Que a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor, numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo É carência demais, amor O amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor É carência demais, amor O amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor É carência demais, amor O amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor É carência demais, amor É carência demais, amor O amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor Hoje eu vi e nunca pude te esquecer Aprendi e amo só você Pra que brigar, pra que chorar Se quando estamos juntos não importa o que há Se é amor de verdade Pra sempre vou te amar Te amar Te amar É carência demais, amor O amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor É carência demais, amor O amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor É carência demais, amor É carência demais, amor Do amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor Do amor Hoje eu vi e nunca pude te esquecer Aprendi e amo só você Pra que brigar, pra que chorar Se quando estamos juntos não importa o que há Se é amor de verdade Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor É carência demais, amor É carência demais, amor Do amor que a gente faz é bom Do jeito gostoso, o jeito carinhoso, louco de fazer amor Valeu, porrocheado, tamo junto É nóis meu parceiro Porrocheado e moleques do bonde Junto e misturado Moleques do bonde O som de brigar Ei meu parceiro Gosta de piriguete Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Corpo malhado Roupas puta quase sem Se você brigar expulsa seu homem Elas não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Tiv. Rovô não se esquece Grunda e voit chiclete amó de pi Piriguete, amor de pi, piriguete O voo não se esquece Tudo aí, o chiclete, amor de pi Piriguete, amor de pi, piriguete Corpo malhado Opa, as putas quase sem Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos dividindo Provo não se esquece Gruda, engol, chiclete, amor de pi Piriguete, amor de pi, piriguete Provo não se esquece Gruda, engol, chiclete, amor de pi Piriguete, amor de pi, piriguete Provo não se esquece Gruda, engol, chiclete, amor de pi Piriguete, amor de pi, piriguete Provo não se esquece Gruda, engol, chiclete, amor de pi Piriguete, amor de pi, piriguete Provo não se esquece Bora dançar É, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar É, sei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Quanto tempo A gente se prendendo à toa Por faltar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu te beijei É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar É, sei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Quanto tempo A gente se prendendo à toa Por faltar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E é, e é, e é, e é, e é É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Ela quebrou a cara Agora estou em outra Ela quer voltar Só pra me amar Me amar Mulheres do Morte O som de pecado Meu amor Eu vou falar Tudo que eu tinha Pra te mostrar Meu amor Eu vou falar Tudo que eu tinha Pra te mostrar Só nunca imaginei Você me magoou Periu meu coração Mas já passou Só nunca imaginei Você me magoou Você me magoou Periu meu coração Periu meu coração Me amar Me amar Ela quebrou a cara Agora estou em outra Ela quer voltar Só pra me amar Me amar Teu amor Eu vou falar Tudo que eu tinha Pra te mostrar Pra te mostrar Só nunca imaginei Você me magoou Periu meu coração Mas já passou Mas já passou Só nunca imaginei Você me magoou Periu meu coração Mas já passou Ela quebrou a cara Agora estou em outra Ela quer voltar Só pra me amar Me amar Ela quebrou a cara Ela quebrou a cara Agora estou em outra Ela quer voltar Só pra me amar Me amar Ela quebrou a cara Ela quebrou a cara Ela quebrou a cara Para o meu coração